Estamos iniciando a videoaula 485 Vaso Decorativo Espiral Inventor 2023. Aqui está o nosso vaso decorativo, mais uma peça para treinarmos aqui no Inventor. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, iniciar esboço 2D, plano XY. Vou fazer uma linha horizontal e uma linha vertical. Esta linha, vou digitar o raio primeiro, 75, e esta altura, 180. Deslocamento seria o offset, venho para dentro, 5 milímetros, ENTER. Vou fazer uma linha fechando aqui, e outra linha fechando aqui. Vamos em Arredondamento, vou colocar 10, 10 milímetros aqui. Eu vou dar ENTER, ou fecho aqui. Arredondamento novamente, agora eu quero 5, aqui. E dou um ESC. ENTERRAR ESBOLSO. REVOLUÇÃO. Ele selecionou o perfil. Ele só vai revolucionar se eu selecionar o eixo. Selecione o eixo. Vou selecionar este eixo aqui. Selecione aqui. Aí ele revoluciona. OK. Visualizar, visual estilo, sombreado com arestas. No plano XY, novo ESBOLSO. Fatiador gráfico, F7. Ele corta a peça. Vou fazer uma linha, aqui. Dou um ESC. Daqui aqui eu vou colocar 10. E daqui aqui eu vou colocar 15. Vou alinhar vertical. Eu pego este ponto e alinho com este. O perfil travou. É ENCERRAR. Novamente no plano XY. Botão direito. Novo ESBOLSO. Novamente F7. Vou projetar esta linha. Esta primeira opção é projetar geometria. Você projeta uma linha do 3D, do sólido, para o ESBOLSO 2D. Vou fazer esta linha. Eu vou transformar esta linha em uma linha de construção, para não dar problema. Aqui eu vou colocar 20. Deixa eu primeiro travar, daqui aqui. Vou colocar 10. Selecione duas vezes. Passo o cursor em cima. 20. Ok. ENCERRAR ESBOLSO. Vamos no modelo 3D. VARREDURA ou SWEEP. Selecione. Modo SUPERFÍCIE. Selecione o perfil. Eu vou girar. O perfil vai ser esta linha. Selecione aqui. Selecionou. Agora ele pede para selecionar o caminho. Selecione novamente. Selecione o caminho. Eu já estou aqui com torção. aqui está 0 graus. A torção seria 0. Coloque 360. Asterisco 1. Seria uma volta em 360 graus. Ok. E criou esta hélice aqui. Agora eu vou em espessar. Porque ele criou uma casca. Selecione aqui. E vou colocar 10 milímetros a espessura. arredondamento. E vou dar OK. E vou dar OK. Em UNIR. Arredondamento. Selecionar esta aresta e esta aresta. Eu vou colocar 5. E vou dar OK. Vamos. Vamos aqui em arredondamento novamente. Agora eu vou colocar 2.5. Eu vou arredondar aqui. Vou dar OK. Padrão circular. Selecione aqui. Padrão circular. Selecione operações. Eu vou selecionar todas as operações. Menos a última. As três envolvendo a hélice. Selecione o eixo. Vou selecionar na árvore o eixo Y. Vou colocar 3. A quantidade em 360 graus. É só dar OK. Aí ele já faz. Vamos aqui em superfície. Eu vou desativar as superfícies aqui na árvore. Botão direito. Tira a visibilidade. Porque ela fica aparecendo em cima da hélice. Vamos aqui na peça. Selecione a peça 4. Em padrão. Em padrão. Eu coloco aparência. Colocar metal quente. Se quiser aqui. Na espessura. Selecione também aqui a superfície. A espessura. Vou selecionar todas as últimas operações. E o padrão circular. Botão direito. Propriedades. Aqui você muda a aparência. Onde você selecionou. Aço polido. Por exemplo. Aí eu selecionei essas aparências. Só para mudar um pouco o visual. Vamos aqui em visualizar. A partir da versão 2021. Temos esse comando. Que você trabalha com luz na tela. Luz quente. Você muda o visual da sua peça na tela. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Quem puder deixar um like. Eu agradeço. Mais uma vez. Muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Até a próxima. Tchau. Vamos lá.